Este bebê cobertou o Ninho em 19 de agosto de 2022. Ele é pequeno saber, faz coisas incríveis. Loro é supervencionado pelos quadros nervos. Aos 5 meses, se interessou em leitura. E seguiu a vovó na vida. E ao 10º mês de vida, o vovô cineasta Pedro Sérgio apresentou ao seu presidente Arthur Braça Sol. As principais ferramentas para se se tornar um homem de bem. São elas brincar. Estudar e trabalhar, independentemente da idade. Então, com apenas um humano de idade, ele brinca, estuda e trabalha. Ajudando o vovô cineasta a construir uma grande nação. Exemplo digno para ser servido por todos os homens. Primeiro União de Arthur Braz Pascual. Parabéns, infinitamente. Deus abençoe. Um beijo e um belo abraço. Sucesso! Parabéns para você. Deus teu aniversário. Parabéns para você. Parabéns para você. TV Caramelo. Mais de 25 anos de uma emoção. Aqui estou. Como é que vai? Portal das Estrelas. Aqui as estrelas brilham mais. E você é a estrela deste canal. E você é a estrela dele. E você é um thoughado. E você é umана. Você é umano.